Que a paz de Cristo esteja em você cada vez mais. Estou feliz por você poder comemorar com alegria este dia abençoado, dia do seu aniversário. Deus tem grandes planos para a sua vida e quer lhe dar muita abundância, te abençoar muito, pois você é sua criação e Ele é um grande Pai que te ama. Neste dia e durante toda a sua existência, Deus derramará o seu sublime amor sobre você e fará com que a paz inunde o seu ser, fazendo com que brilhe sempre mais a sua honra. Parabéns pelo seu aniversário, muita paz e felicidades. Que o Senhor continue lhe abençoando sabiamente e lhe protegendo. Feliz aniversário. Seja eternamente feliz. Parabéns pelo seu aniversário, muita paz e felicidade. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muita felicidade. Muita felicidade. Obrigado.